Bom pessoal, na verdade eu não tive lua de mel ainda Porque o Thiago operou E aí é difícil da gente viajar pra onde a gente queria Também por causa do coronavírus A fronteira tá fechada Da onde nós iríamos Mas a gente teve noite de nupces E a gente passou uns dias em Angra Como já dizia aquela cantora Melody Fale bem ou fale mal Mas fale de mim Eu não tenho culpa Se você não é feliz Na verdade esse sempre foi um acordo Desde que a gente voltou e com a maturidade Que a gente acabou desenvolvendo nesses anos A gente concordou que Deus seria o centro do nosso relacionamento Então tem sido assim desde sempre Desde que a gente tá junto A gente tem esse momento de orar e ler a Bíblia juntos Nossa, só de você falar já dói em mim Porque eu morro de cólica sempre Eu tomo postan E faço uma compressa de água quente No caso I am good, how are you? Ixi, não sei gente Eu acho que quando Deus quiser É quando eu sentir que é a hora certa Amanhã, talvez Daqui dois anos, talvez A única forma de você ter um arrependimento verdadeiro É deixar o Espírito Santo te convencer A nossa carne tem a natureza de querer se sobressair sobre os erros E nunca admitir que tá errado O Espírito Santo tem essa função Então mude a sua oração E peça pra que Deus Pra que Deus gere um arrependimento divino dentro de você Porque caso contrário Você vai continuar cometendo os mesmos erros Deixa o Espírito Santo te convencer Porque esse é o papel dele Gente, o meu irmão me deu uma bola Na verdade eu tava jogando no gol Tipo dois dias antes do casamento Eu tava justamente jogando no gol Pra não ser machucada E fui defender uma bola E eu tava com o braço reto Então meu braço foi pra trás De tão forte que foi a bola E eu tive que enfaixar Pra não ser machucada E eu vi que vai acontecer E eu vi que vai parar